Matilde Miguel, de 17 anos, vive um dos piores momentos da sua vida. A jovem, que se deu a conhecer em 2011 na novela Rosa Fogo, da SIC, e entrou ainda em Elavit, da Teveric, foi vítima de uma tentativa de rapto a Elenquer, onde vive com a família. A Maria sabe que tudo aconteceu há cerca de duas semanas e que foi a coragem da atriz que evitou piores. Hora de almoço de quinta-feira, 17 de janeiro. Matilde tinha acabado de sair de uma manhã de aulas na escola secundária da União de Góis. Dirigia-se a pé, como de costume, até ao local de trabalho da mãe. Polo em plena luz do dia, um homem encapuzado agarrou-a com as duas mãos por um braço e tentou puxá-la. Conta-nos uma fonte próxima da família da Tis. A atriz entrou de imediato em pânico e valeram as dicas da mãe para se escapar ao agressor. Ela deu-lhe um safanão e fugiu para a zona de umas bombas de gasolina. A entrada da vila, que estão desativadas, prossegue a mesma pessoa ao nosso site. A atriz tinha sido avisada por óleo de, uma semana antes, uma outra rapariga tinha passado por uma situação semelhante à que acabaria por viver. Conseguiu também escapar e, neste caso, refugiar-se numa das farmácias da mesma vila. A mãe da Matilde disse, e também a irmã, para terem cuidado na rua, que tinham ouvido falar de uma tentativa de rapto por aquelas bandas, mas elas desvalorizaram. Como qualquer adolescente, pensaram que era apenas boato, recordam a outra fonte. A mãe acredita que foi o facto de ter avisado a filha que a ajudou. Apesar de, na altura, ter desvalorizado o caso, algo lhe ficou inconsciente e foi a isso que ele levou a reagir. Nem a Matilde sabe como conseguiu ter aquele sangue frio. Ao fim do dia, estava cheia de dores no braço, tal foi a força que fez para se soltar, acrescenta. Sobre o alugado raptor, até jovem conseguiu ver apenas o tom de pele de um braço que ficou descoberto quando Matilde se acordeu. Ele tinha a cabeça completamente tapada, rosto e tudo. Não se conseguia perceber qualquer feição, e não era. Nos minutos seguintes à tentativa de rapto, Matilde Miguel põe-nou para a mãe e para a irmã, Constança, o ano mais nova do que a artista. Não lhes quis contar o que tinha acabado de acontecer através dessa chamada telefónica, optando por relatar o sucedido apenas quando chegasse ao pé nelas. Foram os amigos, com quem contactou até estar com os familiares, que a acalmaram. A Matilde Trâmia, que nem varas verdes, sentou-se num banco de um jardim a explorar compulsivamente. Depois, quando contou ao homem, foram apresentar creixa na Guarda Nacional Republicana, GNR, que entrou de imediato em contacto com a Polícia Judiciária, PJ, recorda a mesma fonte. Na segunda-feira seguinte, 21 de janeiro, três jovens esteve de duas horas a ser interrogada pela PJ. Apesar de saberem que, poucos dias antes, outra adolescente tinha vivido momentos de terror idênticos. As autoridades adiantaram à família de Matilde Miguel que o seu caso foi isolado. Disseram que não há mais queixas formais e sugeriram que pode ter sido apenas um assalto. Porque ela levava um telemóvel na mão. Mas a verdade é que em momento algum homem que a agarrou tentou chegar ao aparelho, refere a um amigo da mãe. Além disso, continua, havia uma carrinha a trabalhar junto do local onde tudo aconteceu. Veio com esse que arrancou assim que Matilde fugiu. Tudo leva a crer que o objetivo era levá-la para essa carrinha. A mãe de Matilde chegou a ir à farmácia onde a outra estudante terá entrado para escapar ao alegado raptor e conseguiu confirmar a veracidade desses factos. A PJ pode ter dito que foi uma tentativa de assalto e não de rapto para descansar. E, de facto, descansaram? Diz a Maria. A Maria entrou em contato com o GNR de Alenquer e com a PJ e nenhuma quis falar sobre o assunto.